Foi na BR-280 entre Marmeleiro e Flor da Serra do Sul, nessa curva em que outros acidentes com motes já foram registrados, inclusive envolvendo caminhões. Desta vez, essa carreta estava carregada com bobinas de papel quando o motorista perdeu o controle da direção e saiu da pista, tombando ao lado da via. Ele ficou preso às ferragens, não resistiu aos ferimentos e morreu antes mesmo do resgate pelo corpo de bombeiros. Foi necessário um guincho para levantar a cabine e retirar o corpo do homem de 50 anos. Após o trabalho da criminalística, ele foi removido ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão.